Uma lágrima, toda coisa fica frita, negro não puxa, que cheira nem suprimento, ela é buraco Saca um pouco, puxa, chave, puxa, que faz a mira no meu pote e começa a brincadeira De lágrima, a mulher anda, a merda, a dança, tenta, tenta, troca no forró de arrepiar O cabra toma, que me siga, lima, que revista, não prima e comece a chavetar Chaveca, chaveca, então, chaveca, pulando, feito marrom, doido pra se arrumar O negro torce, sua mulher, camisa, parece a dor de fruta, cai no canto é lágrima Eu danço, meu amor, da camisa, parece a dor de fruta, cai no canto é lágrima Venha dentro, meu amor, do malaguezta, a briga é tua, meu amor, do pacareta Venha dentro, meu amor, do dança, sempre, do do que eu ser teu amigo, sou o teu filho Venha dentro, meu amor, do malaguezta, a briga é tua, meu amor, do pacareta Venha dentro, meu amor, do dança, sempre, do bate e que é meu lado, o pique, o cabe sai É bom sucesso, meu amor já tem sucesso Converte lotonia numa casa de porrô Bate canela, você pega essa chuveira Poluvir na poxarela e também levanta e pão Fazer com frio não como tampa na pimenta Quero ver quem se acuta nessa vida sem paixão Pra se cantar, dançar, fazer, pedir, gritar Vamos dar uma laqueta pra ter coxa no salão Vem a ter comigo, meu amor, uma laqueta A pimenta é boa, meu amor, nossa careta Vem a ter do tipo, vamos dançar, ser perigo Se hoje eu sou teu amigo, sou teu beijo, pai Vem a ter do tipo, meu amor, uma laqueta A pimenta é boa, meu amor, nossa careta Vem a ter do tipo, vamos dançar, ser perigo Pra se cantar, meu armbito, cabeça e coração Vem a ter do tipo, vamos dançar, ser perigo Vem a ter do tipo, vamos dançar, ser perigo O cabra bom, util, a Lao, a Truca Tal wise, quem as pessoas jogam A parede hoje ai gusta, ela desate dia Vem a ter do tipo, mas o cabra boi A parede hoje, meu amor, uma laqueta A pimenta é boa, meu amor, sua careta Embal Comms One, minhausiiqueira Vem a ter do tipo, vamos dançar, ser perigo Hoje eu sou teu amigo, sou teu beijo, valeu Venha de comigo, meu amor, não faz careta A pimenta é tua, meu amor, não faz careta Venha de comigo, vamos dançar sem pedido Pra ter canela, bunda, cabeça e coração Venha de comigo, meu amor, não faz careta A pimenta é tua, meu amor, não faz careta Venha de comigo, vamos dançar sem pedido Hoje eu sou teu amigo, sou teu beijo, valeu Venha de comigo, meu amor, não faz careta A pimenta é tua, meu amor, não faz careta Venha de comigo, vamos dançar sem pedido Pra ter camelão e com os cabeças de oração